Aó, eh, que bate, pule, zile, zio, i Ia, que lé, má, jê, tiba, oh, dire, pule, zile, zio, i Bangulê, kô, corigô, dire, pule, zile, zio, i A, ya, tri, bate, pule, zile, zio, i Gobretaçao, pané, próprio palaoa Ninha, beira, dita, nebra, niri, uakona, de babo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Mãe os temos aqui, O malvado, Eu quero entender que vocês tão kingdom que Adivente no pão, Eu agradeço a vocês , Me estimule, Oh, ok Nós estamos aqui Por mim, São todos nós estamos aqui Nada do convivir, Na casa é a fia de sério vinha Se cloudy, Coloque no銜 Bardzo low Olá, 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 olá.